Oi meninas lindas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo pra vocês, que vai ser a reforma da minha lavanderia, tá? Não se assustem porque ela é bagunçada mesmo, que tem coisa de lavanderia, coisa de artesanato, aí eu vou especificar tudo pra vocês o que eu vou fazer, porque eu vou fazer o meu cantinho aqui, já que assim, no momento eu não posso... Como vocês sabem, tá? Essa crise, eu ia levantar uma parte lá na frente da minha casa e eu não vou mais, agora eu tenho que esperar um pouco até no final do ano, e eu preciso de um cantinho pra mim, pra eu poder fazer minhas coisas, gravar meus vídeos, pra ontem. Então eu vou dar uma reformada aqui nesse espaço que eu tenho, vou mostrar pra vocês, pra... tem um espaço só meu pra poder gravar os artesanatos, os tutoriais, e gravar vídeo pra vocês, tá? Então vamos lá, não se assustem! Então meninas, vamos começar desde o começo. Aqui é a entrada da minha lavanderia, ali onde ficou o ar-condicionado, que aqui nessa parte de trás é o meu quarto. Então aqui é o corredor, aí entrando aqui fica a lavanderia, esse espaço que eu vou reformar. Então, ó, lá em cima tem um varal que eu vou retirar ele, ele vai ficar aí, só que vai ficar de um outro jeito. E aqui é o tanque, que eu vou tirar tudo isso aqui também, vou arrancar esses azulijos, vou pintar. Aqui nessa parte vai ser uma mesa, aí essa tralha toda aqui, ó, esses caixotes que eu fiz improvisado com as minhas coisas de artesanato também vai sair. Aqui são as minhas máquinas, que ficam aqui. Lá é meu corredor e o meu varal que eu tenho fora de casa. Aqui essa parede é horrível, é a parte do vizinho. Aqui, mais pra frente, eu tenho que levantar um... O que que eu vou fazer? Nessa parede aqui, essa parede, e aqui vai uma porta de alumínio onde vai fechar. Eu vou deixar... Então, como aqui vai ficar fechado, eu vou poder trazer aquelas minhas máquinas pra cá. Ou seja, tem essa máquina, isso que é um plástico, que aqui, meninas, eu pinto aqui. Tá vendo? Minhas tintas, tem um caixotinho, é tudo bagunçado dessa forma mesmo, tá? E ainda mais que eu mexi, aí tem essa prateleira, que também tem coisa de artesanato, tem pano. Lá em cima tem umas caixas também, que tem coisa de artesanato, tem até um... Lá em cima, ó, tem um... Ai, como chama aquilo? Carretel de fio, que eu vou fazer um banquinho pra mim. E aqui, o meu... Aspirador de pó. Ali tem outro... Eu fui sempre improvisando as coisas, sabe? Então, por isso que tá esse caos. Esse caos. Ali, ó... Ali é o cartel do meu marido, agora ele comprou. Esse compressorzinho aqui, que vai lá... Que vai lá pra fora. Ou vai ficar aqui embaixo da mesa, que eu vou fazer. Então, e nós vamos arrumar aos poucos. Então, eu já fui hoje na C&C, vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá. Então, o que que eu vou fazer a princípio? Né? Aqui tem essa parede, toda essa extensão. Aqui onde tá o tanque, eu vou arrancar esse tanque, vou fazer uma mesa pra mim. Até mais ou menos aqui onde tá esse tanque. Então, vou ficar com uma mesona. Aí, isso aqui eu vou tirar tudo. Ah... Aqui vai ficar a mesa até aqui. Depois vai vir a minha secadora. Depois eu vou colocar o tanque. Até aqui, mais ou menos. E mais pra cá, vai ficar as outras duas máquinas. Então, eu vou ter todo esse espaço aqui pra mim. Isso aqui vai sair, esse... Esse cachote vai sair. E tudo isso aqui, ó, vai sair. Eu já comprei dois armários, aqueles... Dois armários de aço. Um armário eu vou colocar ali. Eu quero tudo fechado, sem nada aparente. Vou colocar ali naquela parede um armário com duas portas. Bem, bem grande assim. Vai ser de aço, que é um dos mais em conta. E é bom que, quando ficar feio, é só pintar. E vai ser tudo branquinho. Isso aqui... Esse negócio enorme vai sair. E eu vou colocar um de três portas aqui também, que é um metro e vinte. Tá pra chegar. Aquele... Esses negócios aqui, ó, vai sair tudo. O que eu não usar, eu vou pôr embaixo da mesa. Que vai ser aqui, né? O que eu não usar, vai pôr embaixo da mesa. Aí, vai ficar ração de cachorro, aspirador, coisas de limpeza, tudo embaixo da mesa, no canto. Bom, coisas de limpeza, não. Coisas de limpeza, eu vou deixar dentro do armário. E vai ficar bastante... Assim... Aí, aqui, vai ser só o meu cantinho, essa parede. Essa parede aqui. Aí, eu vou colocar a mesa. Vou colocar uma prateleira de canto a canto. Aí, eu vou colocar uma luminária lá naquela parte de lá. Vou colocar... Aí, esse varal vai sair. Vai ficar tudo limpinho aqui, se Deus quiser. Agora, esse varal, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Porque eu acho que eu vou colocar ele ao contrário. Esse varal, não me importa muito o que ele fica lá pra cima. Mesmo que ficar cheio de roupa, não vai aparecer. E eu quase também nem penduro roupa aqui, meninas. Porque eu tenho a máquina de secar. Então, aí, tá assim. Aqui fica a ração do cachorro. Aqui, o... O cesto de roupa. E os baldes. Então, vai ter bastante... Vai dar pra eu adaptar, colocar tudo bem escondidinho. Aí, aqui, vai ficar bem bonitinho. Só tô mostrando a bagunça que é. Porque também, meninas, eu tenho três máquinas. A pessoa também não quer mais nada, né? Tem a máquina de lavar. Tem o tanquinho. E tem a máquina de secar. Isso aqui, ó. Tá uma sujeira porque eu pinto aqui em cima. Então, aí, aqui... Eu também, meninas. Eu não tô ligando muito, não. Porque isso aqui tá tudo tão bagunçado. E eu tava com... Querendo, né? Construir logo. Mas, por agora, não vai dar. Aí, eu vou pintar tudo. Aquilo ali, ó. É um buraco que já tem desde que eu cobrei a casa. Que eu acho que o... Quem... Eu acho que quem construiu queria fazer uma escada aqui. Entendeu? Tipo, um hall pra uma escada pra subir lá pra cima. Mas, eu não vou construir dessa forma. Eu vou construir lá pela frente da casa. Então, aí, eu vou colocar tudo fofinho. Eu tô mostrando pra vocês porque isso aqui vai ficar completamente diferente. Então, o que que eu comprei lá? Eu já comprei a tinta. Essa tinta, meninas, é da Cheryl Williams. Eu... Ela tem 18 litros. Ela é uma tinta acrílica. Eu comprei no branco porque eu tinjo. Eu tenho vídeos aí no canal que eu pintei meu quarto. E eu usei um outro tipo de tinta. Mas, eu gosto de comprar tinta branca. Aí, eu tinjo e pinto as paredes. Aí, eu comprei rolo também. Eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, tá? Vamos lá. Então, meninas. Eu fui lá na Dicico e comprei aquela tinta que eu já mostrei pra vocês. E comprei também... Que nem eu falei que eu tinjo, né? As tintas. Eu comprei esse corante aqui da Coral. Geralmente, meninas, eu uso xadrez. Mas, como eu já tava lá e foi R$3,65. E aqui, perto de casa, R$3,50. Então, não tem muita diferença. Essa daqui é da cor... Ocre. Tá tão pequeno, ó. Que não dá pra ver. Paguei R$3,65 cada um. Comprei um rolo... De... Pele de carne... De lã natural de carneiro. Que esse aqui é bom. Dura bastante. Com suporte. Que os meus rolos já estavam tudo... Ruim. Paguei R$31,90. Na Dicico aqui da Aricanduva. Comprei esse trinco aqui. Que eu paguei... Gente, eu não lembro agora. Acho que foi R$12,00. Mas eu deixo aqui no vídeo, tá? Descrito. Comprei um vedar rosca. Que vai precisar. Porque eu vou tirar o tanque. Igual eu falei pra vocês. E o tanque o meu sobrinho vai pegar pra mim amanhã. Aí eu mostro pra vocês. Quando chegar. Esse vedar rosca foi R$3,90. Que é pra colocar no cano. Comprei um adesivo pra cano também. Que foi acho que R$6,90. E comprei um sifão também pra colocar no tanque. E... Ah, também, meninas. Vou mostrar pra vocês o tapete que eu comprei pra pôr aqui na sala. Porque o meu é muito claro. Tá aqui, ó. Esse tapete aqui que eu comprei. Vermelho com... Depois eu mostro aberto pra vocês. Vermelho com florzinha. Eu comprei nas Pernambucanas. Lá do Chopper e Canduva. Eu paguei R$100,00. Então, meninas. Esse foi o vídeo, tá? Aí, conforme for chegando as coisas. Conforme eu for... For mudando alguma coisa lá. Qualquer alteração que tenha na lavanderia. Eu venho e mostro pra vocês. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. E até o próximo. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Tô passando aqui pra dar um update, tá? Tá uma bagunça ainda. Mas, como eu disse. Conforme for avançando. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá? Então, tá assim essa bagunça. A gente retirou aquela parte que tava aqui. Que servia como uma prateleira. Deixamos esses... Como chama isso? Acho que é mão francesa. Ou é suporte pra prateleira. Um dos dois. Por quê? Porque além de parafusar o armário na parede. A gente vai parafusar em cima desses suportes. Por quê? Pra ficar mais firme. Aí, ele já fez aqui. O meu toque vai ficar aqui. Mudança de planos, meninas. Começando de lá. Lá era o tanque. Aí, ele tirou já todos os azulejos. Aí, o que eu ia fazer? Eu ia colocar a mesa lá atrás. Ia vir a... Ali onde tá a máquina. Ia vir a... Secadora. Aí, vem o tanque. Aí, as duas máquinas. Só que ele entendeu errado. Que quem tá fazendo é meu marido, né? Meninas, eu não pago nada pra fazer. Sabe por quê? Porque meu marido, ele sabe fazer encaminhamento. Sabe fazer instalação de elétrica. Então, ele aprendeu muita coisa já. Porque ele trabalhava com o padrasto dele. O padrasto dele era pedreiro. Então, assim... A gente só paga o que a gente não sabe fazer mesmo. Então, eu mesma. Eu... A gente que pinta... Até varão, eu já coloquei. Um dia... Eu acho que eu vou fazer uma série de... Ensinando como as donas de casas pode... Pode... Oh, de casas, ó. Pode se virar muito bem sem... Sem ter nenhum homem dentro de casa. Então, eu acho que eu vou fazer uma série. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, tá? Então... Aí, mudanças de planos. Como ele colocou a torneira aqui... Então, eu vou colocar o tanque aqui e o varal ali em cima. Então, aquele varal que tá lá, vai sair de lá e vai ficar aqui. Nessa parte, como eu falei pra vocês... Nessa parte aqui, eu vou colocar a porta de alumínio pra fechar tudo. Então, aí, ele já fez o encanamento, tudo direitinho. Agora, só falta puxar a... Quer dizer, só falta não. Falta um monte de coisa, né? Então, aí, ele vai fazendo aos poucos. Aí, conforme ele for fazendo, eu falo pra vocês. Olha a bagunça que tá aqui. E essa aqui é a parte que tava lá em cima. Aí, eu não sei se eu vou fazer ela de mesa. Vou ver como que vai ficar ali. Se tem como eu... Como eu adaptar ela como uma mesa. Senão, eu vou ter que comprar uma... Uma madeira mesmo e fazer a mesa. Lá no fundão. Aí, ali, meninas, vai ficar tudo limpinho. Aquela pá, aquele fundão lá vai ser só meu pro meu ateliê. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Mas, eu vou lá, que tá lá na cozinha. O que chegou, tá? Cadê? Chegou o tanque, mas eu não sei onde que ele colocou o tanque. Tá uma bagunça aqui. Acho que o tanque tá lá pro fundo. Vamos lá na cozinha. Ah, meninas, mais uma coisa. Essa parede aqui, Que é a do vizinho. Então, o meu marido vai dar uma... Uma melhorada nela. E nós vamos pintar pra não ficar essa coisa feia. Então, vamos lá. Aqui. O que chegou? Chegou os... Os armários. Só que tá tudo embalado. Então, esse aqui é de com vidro. Esse aqui é o com vidro. E o de trás... Esse aqui é sem vidro. Aí não dá pra abrir, porque... Por enquanto, quando abrir e montar, Vou mostrar pra vocês, tá? Então, essa é a única coisa que foi feita. Mas, conforme for, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Então, meninas. Voltei pra dar o update pra vocês. Ó. Ainda tá quase do mesmo jeito. A única coisa que ele chumbou aqui... Colocou uma caixinha aqui de luz. Aqui já tava, né? E aqui uma pra mim. Que aqui vai ser minha mesa. Aqui é onde tava o tanque, lembra? Aí ele chumbou tudo. Já tampou. Agora ele vai pôr o tanque. Ah, não mostrei pra vocês o tanquinho. Que não dava, né? Tava cheio de coisa. Peraí. Aí esse é o tanquinho. É bem menor que o outro. O outro tava... Nem sei onde ele colocou. Ah, colocou o outro lá fora. Aí aquele varal ali, ó. Eu vou tirar. Eu vou colocar ele aqui, ó. Em cima do tanque. Vai ficar aqui. Então, por enquanto é isso. Conforme for indo, for avançando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Beijo.